Uma mulher ficou ferida em um acidente na Avenida Coronel Raimundo Leão. A Zenildo Melo é quem traz os detalhes pra gente. O acidente foi na manhã desta última quinta-feira na Avenida Coronel Raimundo Leão, em frente à Praça da Cultura. De acordo com informações, uma mulher de 33 anos ia como passageira na garupa de uma moto quando uma outra moto atingiu a traseira do veículo, jogando a mulher no chão. Ela sofreu ferimentos e escoriações. Populares acionaram a viatura de resgate do Corpo de Bombeiros e levaram a mulher até a UPA 24 horas de Cametá. Olha gente, todo cuidado é pouco na Avenida Coronel Raimundo Leão. Aliás, em qualquer rua da nossa cidade ou região, mas a gente faz um alerta aqui à questão da Coronel Raimundo Leão. Ou em qualquer outra via pública aqui de Cametá. Ainda bem que foram apenas ferimentos leves. Nada de mais grave aconteceu. Ressalta aqui a questão da Coronel, porque é uma rua bastante movimentada na nossa cidade. E é sempre bom a gente estar alertando o pessoal por aqui. E aí E aí E aí Obrigado.